Foi lá no túmulo dele, na semana que ele faleceu, ele fez uma oração pedindo pra conhecer um cantor, olha só. É, intercedês por alguma forma, né, que eu cantava nos botecos, esse era o boteco mesmo. Em troca de pinga. É, copo sujo. Pode cantar aí dois assim, não vai pagar nem um. Henrique não tinha cachê. Eu tinha uma caixa de cerveja de bar da Misa, mas agora você canta e toca nessa caixa aí. E aí eu tenho uns amigos meus que me jogaram na música também, que... Amigos assim, nunca anda profissionalmente, mas é um pai e filho que são amigos da minha família há muitos anos. Então eles que me influenciaram também na música. Então, nesse dia da morte do Leandro, nessa semana, eu trabalhava numa loja de material de construção. E onde eu trabalhava lá em Campinas, a porta aberta dava pra ver onde ficavam os helicópteros, sobrevoando o cemitério e tal. Aí, no sábado, o Leandro morreu na quarta, e no sábado eu fui receber um cheque sem fundo, que eu era mestre, pra vender desse jeito, né? Nossa Senhora! Era o primeiro da tabela, virando de cabeça pra baixo todo mês. E na volta, eu como todo curioso e fã também, eu passei no túnel dele pra fazer uma oração pra ele. E naquela oração, não sei porquê, eu tava sozinho nesse momento lá. E não sei porquê, e de onde veio eu pedi pra ele que intercedesse em algum lugar aí onde ele estivesse, pra arrumar um parceiro pra me cantar profissionalmente igual eu. que eu já gostava de cantar, tava na estrada há muito tempo, assim, estrada dos botecos da vida, né? Mas a coincidência foi tão grande que quando eu conheci o Hernani, demorou um tempo pra gente realmente se encontrar, pra cantar, porque ele viajou pra fazenda do pai dele em mês de julho. E quando ele voltou, que a gente foi sentar lá na casa dele, pra cantar pro pai dele, eu ouvi, o pai dele gostou. Aí o Hernani, vamos lá cantar pra minha irmã agora, vamos lá cantar pra minha irmã, que era a Andréia. Aí fui lá na casa da Andréia, onde era a casa do Leandro, né? Aí eu cheguei lá, tanto eu não sabia de nada ainda. E quando eu cheguei lá, eu vi a Andréia lá. Cara, eu arrepiei! Eu vi a foto dela com o Leandro, eu falei, não, não é possível. Aí eu não falei isso pra ele na hora, não. Demorou pra falar, quando eu falo assim, nossa, pra achar que eu falei isso, pra, né?